Mas, infelizmente, no Reino Encantado, eu pus a melodia e não fiquei na moda. A moda ficou com outra pessoa e eu não fiquei nessa moda. Pra dizer bem a verdade, que eu sou muito franco no que eu falo, me tiraram da letra. É que naquela época você era um cantador novo, inexperiente. Não, não existia isso não. Era que o Gaboclo não era compositor, não era cantor, mas ele queria ser. E aí ele ficou na moda. E faltou o caráter dele então, acho que foi isso. Eu tenho certeza.